O que é o Futebol da Zemeia? É a nossa casa-mãe, por assim dizer, a partir desta época e vamos trabalhar para que na próxima semana é que será importante, que é que na próxima semana é que vai começar a valer 3 pontos. Imagino que os jogadores estejam com alguma ansiedade não só para este jogo, mas principalmente para a da próxima semana que já é campeonato. Sim, é verdade, tem-se notado alguma ansiedade até nos últimos jogos de preparação que tivemos, que os jogadores já estão a precisar da chamada da dita competição a valer pontos. Mas com o trabalho que temos feito, estou convencido que na próxima semana que nos vamos apresentar ao nosso melhor nível e tentar trazer os 3 pontos já na primeira jornada. Há bocadinho falamos com o capitão da equipa que nos falou que tem para já dois adversários um pouco complicados, sendo um deles o Fianz, portanto uma das duas equipas que não são muito fáceis, mas de qualquer forma estamos a falar de um azagãz bastante reforçado e preparado para um campeonato de outra forma, digamos. Sim, a equipa está bem, a equipa está bem, nós estamos bem, estamos a trabalhar bem e aquilo que eu lhes costumo dizer em relação aos adversários é que nós vamos ter que jogar contra eles todos. Portanto, seja na primeira e na segunda jornada, seja a meio do campeonato, nós vamos ter que os defrontar duas vezes a todos. Portanto, nós temos que estar preparados para o próximo jogo, defrontarmos a equipa que vamos defrontar que é o Arrifanense. E já estamos a trabalhar para o jogo do Arrifanense há cerca de duas, três semanas dentro da pré-época planeado. Portanto, vamos ver, não há jogos iguais, não há jogos fáceis, não há adversários fáceis, é a conversa habitual que se costuma ter, mas eles estão preparados e vamos estar preparados na próxima semana de certeza absoluta. E, portanto, percebe-se que a equipa está motivada para fazer um bom campeonato? Os resultados são importantes para isso, mas a motivação está em cima e, às vezes, um bocadinho de ansiedade torna-se positivo para encararmos o jogo até da melhor forma. Nesta parte final, uma vez que está prestes a começar a partida, ia lhe perguntar se quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar uma última mensagem? Aquilo que eu quero deixar é que é mais para o povo de Azagãs e Carregosa e Cesar que nos acompanhem, que venham ver os nossos jogos, porque estes jogadores tudo vão fazer para, no final da época, atingirmos os nossos objetivos.